Olá galera, como te vai? Oi, quero falar sobre fotografia de estoque minha humilde experiência em fotografia de estoque então vocês, isso, vamos de ou não não há vinheta hoje, não? então vocês, não há vinheta, então vocês, vamos de frente o que é fotografia de estoque? se é que alguém no mundo sabe por isso estou que são bancos de imagens que trabalham em colaboração com fotógrafos então você, como fotógrafo, envia suas imagens a esses bancos online essas agências e essas agências se encargam de vender essas fotografias quando essas agências vendem essas fotografias você ganha um porcentagem de vendas trabalha em colaboração então, dentro desse rollo há as agências de macro estoque e as agências de micro estoque as agências de macro estoque vão vender fotos preços mais elevados, não? então, por geral, as fotografias de macro estoque vão estar em um rango, assim, de 100 a 500 dólares uma foto digital, não? então, obviamente, você vai ganhar mais aí porque o porcentagem vai ser mais gorda, não? micro estoque, por sua vez, vão vender imagens a um preço, por exemplo, de 12 dólares, 10 dólares depende do plano do cliente, assim, não? então, por vezes, você vai ganhar bem pouquinho, assim em fotografias de micro estoque então, se por um lado, em macro estoque, você ganha mas, quando venda de uma foto em micro estoque, você tem que vender muito mais para ganhar da mesma quantidade, não? mas, em micro estoque, se vende muito mais ou seja, é mais fácil a venda do que em macro estoque, não? mas, há essa diferença há essa rama aí, não? outra diferença em macro estoque, é mais complicado de entrar, assim é mais seletivo, assim, em as fotografias que querem isso, isso não necessariamente implica que ah, não fui acerto em macro, mas fotografia é uma bosta, não, não é isso é que, eles evaluam várias coisas entre elas, se essa foto vai vender ou não vai vender para eles, o que interessa é isso essa foto vai vender? não, então, não, não interessa, entende? então, às vezes, tu faz uma boa, uma excelente foto para ti, é uma excelente foto mas, isso, não lhe interessa porque não vai render a venda, assim já micro estoque, é muito mais fácil micro estoque, por render qualquer foto que tu enviva, se acerta e tem possibilidade de venda, assim digo, qualquer, porque já he vendido fotos que, se tu mira, tu fala uau, essa foto é uma porcaria mas, vendeu, assim então, trago esse vídeo, por quê? porque, é uma possibilidade por exemplo, tu tem fotografias aí em teu ordenador, um montão, assim não sabe o que fazer porque tu pode começar a vendê-las em estoque, assim e, em general, uma renta extra, assim por exemplo, tu eres fotógrafo um especialista em determinada fotografia que seja, eres fotógrafo gastronômico etc tem aí um banco em teu computador um banco de imagens dessas fotografias que pode vender? pode vender tu pode, agora em quarentena armar aí, os platos de comida em sua casa mesmo e fazer fotos fotos de objetos aprovechar que, agora, está aí de repente, barra de cliente que seja como é a tua situação pode começar a armar fotos para vender, assim é uma possibilidade na porta, não porra não é fácil é fácil vender é fácil não é é relativamente fácil de vender pero não é fácil viver disso, ou seja eu sou um exemplo não sou um exemplo de sucesso ou seja eu não não vivo de fotografia de estoque mas por que por que eu sei que ele me parte de um posto aí tanto ponte assim não mas há fotógrafos como o VEDHACA que podem falar mais de fotografia de estoque de hecho e suas experiências são eles vivem disso vale eu basicamente tenho fotos e meu caso é esse tenho fotos tenho fotos e subo fotos e se vende por exemplo fotógrafos de viagem uau harta possibilidade de venda fotos de viagem vende muito etc vale então entendido isso vou falar um pouco de minha experiência e por que porque minha experiência mesmo é um exemplo de que de que qualquer um pode começar com um fotógrafo de estoque de fotografia de estoque eu já empecei em fotografia de estoque com essa câmera em 12 megapixels hoje em dia é muito mais fácil porque o seu celular deve ser melhor que essa câmera então com um celular tu pode começar a fotografia de estoque ou não fotografia de estoque não é necessariamente ser um fotógrafo ou não ser um fotógrafo às vezes te gusta a fotografia por aí te aciona as fotos tu pode começar a vender e etc eu não me dedico a fotografia de estoque mas tenho essa possibilidade aberta porque futuramente também quero fazer outras coisas aí assim vale então eu empecei em fotografia de estoque com essa câmera então nessa época eu não sabia nada de fotografia não sabia nada de conceitos sabia manejar de manual e isso porque abro isso? exatamente para isso para sacar essas limitações assim às vezes eu não pensava não vou vender nada porque não sei nada de fotografia entende? aqui estamos falando assim vendas então os bancos de imagem o que importa é que vendas eles não tomam ovo para ser acerto eles vão evaluar algumas coisas básicas mas talvez você tenha uma boa mirada e já pum é acerto e vende então minha experiência não é de sucesso mas sua experiência pode ser uma boa experiência de excelentes vendas e de repente você encontra aí uma rama de uma profissão ou o que seja vale então eu empecei eu empecei em uma agência microstock eu empecei em uma agência microstock que se chama Shutterstock se não me equivocas acho que é a maior agência microstock ou seja a que mais vende hoje em dia eu empecei aí com algumas fotografias de viaja que eu tinha com essa câmera só que eu vendi uma outra imagem vendi essa imagem acaba vendi em essa época acho que eu ganhei acho que um dólar com essa imagem e por que agarra essa imagem? porque essa imagem então com essa mesma imagem com essas mesmas imagens que subia Shutter eu empecei a subir a 500px 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 é uma plataforma estilo Instagram pelo mais específico a fotógrafos assim pelo que qualquer um pode se inscrever não? então se tu subi tu foto aí te dão likes etc é o mesmo não? e pelo 500px tem uma parceria com com o Tennis Market assim marketplace tem parceria né? tem parceria com uma renda Getty e uma renda Tina assim que se chama essa casa por exemplo subindo-me fotos da 500px e depois tu vai vender assim em marketplace a ver né? que onda então eles têm parceria aqui com Getty e Visual Tina Group então eles quando tu firma isso aí eles vão evaluar e vão aceitar o que tinha salto de imagens então eu tenho aí algumas imagens aceitadas e inclusive essa imagem que vendeu a um dólar foi aceita aí assim então hoje em dia essa imagem está em Getty então se tu entra em minha página web tem aqui esse portafólio de Getty imagens então esse portafólio de Getty imagens é por isso ele vindo dessa parceria que tem em 500px então aqui eu tenho aí 20 e tantas imagens aí e essa imagem aqui foi vendida a um dólar em micro estoque em macro estoque que é Getty ela é vendida por exemplo o tamanho grande é 500 dólares o tamanho extra pequeno é vendida a 50 dólares vale então isso é um pouco para ilustrar a diferença que há entre micro e macro e ojo na mesma imagem então isso também se queda como uma uma sugerência não sei antes de subir de frente se tu crees que tu tem uma imagem boa antes de subir de frente a micro fíjate nas macros porque às vezes tu tem uma imagem que pode valer muito mais assim do que vender de frente a micro não então se avalua bem isso você também você já sabe tu já sabe onde está esse portafolio então tu entra aí entra aí e compra compra essas fotos e aí me haja rico bom bueno joias espero que não tenha vendido nada está bom né e aí ao final vou contar algumas coisas assim então aqui tenho vinte e tantos imagens não é vendido nada mas estão aí assim tenho fé de que um dia você vende algo aí e não vendria mais assim uma plata né ok então então o link aqui é Get Imagens que é Macro Stock tem sua agência de Micro Stock que é eStock agora eu ensino aqui também então eStock é a agência de Get de Micro então uma imagem aqui na mesma agência eStock está por 15 dólares 12 dólares vale todas elas eu não estou ensinando aqui como se inscrever nada mas é muito fácil por exemplo aqui em Stock você vem aqui vender material e te vão levar essa página aí você lê os passos e se inscreve o bueno de Stock é tem vinte? tem vinte dá para vender aí e o sea das agências micro que eu trabalho lá eStock aceita assim o que seja assim o que tu subas eles aceitam só se for uma imagem assim não sei por exemplo tremida ou com muito muito ruído o que se eu não mas se for uma imagem assim razoavelmente assim limpia sem tremulação etc e já tá vale então e aí sim até aí por exemplo e aí sim dá para vender todo o mês vender algo que seja assim mas as ganancias caras são baixas então você tem que vender muito assim muito assim vale e aí recentemente eu empece a subir fotos a essa outra agência que as outras possibilidades se chama Alame Alame é eu não considero não sei se é macro eu considero ela entre macro e micro porque seus preços são variados ou seja entre essas porque não é tão difícil entrar tampouco é tão fácil quanto micro e tão difícil quanto macro e seus preços estão aí entre 100 dólares 15 20 dólares então essa faja assim então aí tu e os porcentagens de ganancias de fotografo é boa assim então aí recém temos 100 imagens até agora não vende nada assim mas também é uma boa possibilidade assim e cito aqui outra agência de macro stock que chama Stocks essa agência uff eu já intentei 2 vezes aí e nada não logrei assim não logro entrar essa peru não sei não desistia não sei peru peru enfim também quero sair como sugerência para que querem tentar e tenta aí e ojalá pode ser acerto aí o que passa agora o que te digo disso como toda plataforma online funciona como algoritmo assim então se tu portafolio não é grande não tem movida se tu não não mueve e nutres portafolio constantemente é um pouco difícil eles posicionar a tua imagem para que venda assim isso é um pouco o que eu percebi não se tem alguém aí que vende foto em stock e me está vendo e não é assim me corrige mas eu sinto que é assim não por isso que muitos dizem ah você tem que ter um portafolio de mais de mil aí senão não tem muita visibilidade assim aonde que é possível então por exemplo eu a vez que eu comecei a vender aí get eu abandonei shutter e volvi a shutterstock então por exemplo eu já vendi foto em shutter e tenho 50 imagens então é meio relativo isso também mas o que dizem é isso tu tem que ter aí um portafolio grande e que seja um pouco constante então como todo a fotografia digital também vai te exerir isso na constância em subir imagens etc etc um dia se eu regresso a viajar eu pretendo assim como você acha que fotos de viajar assim é um golaço assim então se fotos de paisagem fotos de vida selvagem então se tu já has viajado muito agora também esse tempo aqui no Peru tem fotos aí bom mesma possibilidade vale 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 isso sencamente trago esse tema trago esse tema reforço esse tema dessa câmera etc porque para porque eu já sei que há essa limitação em muita gente assim ah eu não tenho um bom equipo não posso fazer boas fotos ou não posso gerar renda com o equipo que tenho então se você tem um celular ah bom talvez isso não pareça fotográfica por aí mas você pode começar essa rama de fotografia que é foto de estoque por que não entende e pode gerar algo ah eu não he estudiado muito não sei muito de fotografia mas é igual entende a isso vai a essa não te quede limitado com isso assim bom isso eu acho que eu acho que era isso eu acho que não sei tão largo não sei tão largo não sei se foi útil se te gostou ojalá que te tenha servido essa info se podes apoiar me suscríbete aí se te gostou compartilha isso e vamos divulgar para a próxima graças